Sol, praia e muita diversão. Mas não é só de dia que as praias de Maceió são atrativas. À noite, a orla também vira festa. Quem visita a cidade procura lazer e distração. Bom para quem vive do turismo. É noite e as praias de Maceió não perdem o charme. A orla é invadida por pessoas em busca de distração. E o que todo mundo quer é aproveitar. Verão em Maceió é sempre assim. Os hotéis ficam lotados. E a noite sem chuvas faz da orla um espaço de lazer. Na praia de Pajussara tem sempre quem à noite bate uma bolinha na areia. Na praça multieventos, com a cadeira armada e todos bem sentados, a conversa rola solta. Toda noite a gente está por aqui. Na brisa se faz bem a saúde, né? É relaxamento assim à noite. Às vezes a gente bateu um papo aqui, ler um pouquinho. A capoeira une a arte ao exercício físico. Também não faltam os patins. E o basquete é um dos esportes mais praticados. Quando estou de férias, sempre eu venho aqui jogar. Bater uma bolinha com o pessoal. No verão, a noite aqui é a boa, né? É aqui, é movimentado, muita gente pra jogar. O relógio marca a hora ideal para a brincadeira da criançada. Quem traz os filhos aqui pode alugar desde carrinhos até essas espécies de bicicletas. 15 minutos 3, meia hora 5, a pequena. A grande é 15 minutos 4, meia hora 8. E o aluguel que faz a alegria dos pequenos é a fonte de renda de quem vive do negócio. Ele difere o melhor período que nós temos aqui. Os bares faturam e os ambulantes também. O brinquedinho enfeitiça, mas quem não resiste é o pai das meninas. Tudo bem, sorriso delas é o que vale, né? No calçadão de Ponta Verde, o ritmo é de caminhada. As tapioqueiras ganham clientes que vêm do sul, fugidos da chuva. Comendo tapioca, dá boa, dá boa. A feirinha de Pajussara, parada obrigatória de quem vem a Maceió, encanta pelo colorido do artesanato. Aqui, gente de longe demonstra comprando lembrancinhas, o que está achando não só das noites, como de toda a cidade. Muito bom, muito bonito, muito bonito. O LTV Primeira Edição fica por aqui. Para você, uma boa tarde.